Veja, eu acho que se manifestar é um direito inerente à democracia. Lutei muito por isso e não é só para as manifestações que eu sou simpático. Essa aí, a turma está chamando de ajuntamento do dia do corno, não sei o que e tal, eu não entro nessa. Eu não entro nessa, acho que manifestação é uma coisa legítima. Entretanto, eu gostaria de ponderar aos que estão se preparando para a manifestação, que eles, antes disso, se façam uma pergunta. Façam uma pergunta. O que o Bolsonaro está pedindo do Congresso que o Congresso não deu? Uma pergunta simples, assim tal. O Bolsonaro quer fazer uma mudança no sistema de impostos porque os ricos não pagam impostos no Brasil, só os pobres, e ele tem uma reforma tributária que já propõe faz seis meses e tal. Essa proposta não existe. O que o Bolsonaro está propondo? O Bolsonaro vai fazer uma lei mais dura contra a corrupção, contra não sei o que e tal. Essa proposta não existe. Pelo contrário, o Bolsonaro destruiu a autonomia do COAF. O Bolsonaro nomeou uma pessoa para o Ministério Público da União... Procuradoria Geral da República fora da lista, na tentativa clara de cooptar, que eu não acredito que ele vai conseguir. O filho do Bolsonaro está tentando eliminar, após eliminar, proibir as investigações que demonstram claramente que a família Bolsonaro é da rachadinha, a partir do Bolsonaro, que tinha um gabinete a 30 metros do meu, eu fico lego do Bolsonaro, 30 metros do meu gabinete, todas as pedras do caminho sabiam e está lá nos arquivos. Quem quiser, lei da transparência. O Bolsonaro tinha seis funcionários fantasmas que nunca pisaram lá, que assinavam o recibo e ele botava o dinheiro no bolso. É o capitão rachadinha. Percebe? Então, o que ele está querendo do Congresso? É a pergunta para as pessoas, o que ele quer do Congresso que o Congresso não está dando? A reforma da Previdência mais drástica, mais injusta, mais perversa, o Congresso deu. O que ele está fazendo? Ele está explorando o mau conceito que o povo tem do Congresso, e eu sei que o Congresso brasileiro não tem um bom conceito no povo. Mas a razão do povo não ter bom conceito são duas as razões. Uma, a alienação elitista, o Congresso que se alege com o povo e vai lá e vota contra o povo. E dois, a corrupção impune de uma fração importante, não é de todo mundo, é de uma fração importante. O Bolsonaro é ligado a essas duas defeitos. O Bolsonaro votou contra o Plano Real, eu fui ministro da Fazenda, e o Bolsonaro, deputado federal, votou contra o Plano Real. Aliás, para mostrar outra equalização, companheiro, anote aí, o Lula também. Votou contra o Plano Real. Percebe? O Bolsonaro votou contra todas as propostas de reforma da Previdência. O Bolsonaro votou a favor de uma coisa que só existe no Brasil, que nem Jabuticaba, que é o congelamento por 20 anos do investimento público em educação, saúde, moradia, ponte, estrada, aeroporto, segurança pública, etc. Teto de gastos. Bolsonaro votou pelo orçamento impositivo, que é uma forma de orçamentação, não é a que eu prefiro, mas é uma forma de orçamentação que existe na Alemanha, por exemplo. E ele votou a favor de tudo isso. Então, o Bolsonaro é contra o Congresso, não é pelos defeitos do Congresso. O Bolsonaro é contra o Congresso pelas poucas virtudes que o Congresso tem, que é a contenção da vocação autoritária dele, muito confessada. Tem entrevista dele dizendo que se fosse presidente da República, daria um golpe no primeiro dia, criaria uma guerra civil para matar 30 mil pessoas, começando pelo Fernando Henrique. E nós temos um boçal na presidência da República. E, infelizmente, alguém tem que sair dizendo antes para todo mundo ver.